Vamos lá queridos, bom dia pra você que é geminiano, mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia, Deus abençoe sempre a tua vida. A leitura tá na energia geral de gêmeos, elemento ácido, signo é gêmeos, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular, na capa aí na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Amém? E a gente segue assim com a mensagem de gêmeos a partir desse momento. Deus venha confortar os nossos corações, vivemos tempos difíceis, aonde temos dificuldade de confiar em Deus. Essa é a verdade e a gente quer fazer as coisas por nós mesmos o tempo inteiro e não dá certo, pode ter certeza disso, ok? Se essa leitura não for suficiente, milho, eu preciso de um direcionamento, preciso tomar uma decisão. Na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato, amém? Seguimos assim com a nossa mensagem. É muito sério o que eu vou dizer, mas eu tenho que dizer. Você está sendo vítima de um trabalho espiritual. Esse trabalho que está sendo manipulado aqui é alguma coisa no sentido amoroso. Ou é para destruir o teu casamento. É alguma coisa nesse sentido. Abram os olhos de vocês. Misericórdia. E é pessoas conhecidas, tá? Não é pessoas desconhecidas, não. Alguém vai se declarar para vocês? E aqui diz que alguém que você terminou, alguém que você rompeu? Essa pessoa estará retornando, ou pelo menos tentando retornar aí para a tua vida. E a gente segue assim com a nossa mensagem de gêmeos a partir desse momento. As dificuldades, elas são passageiras. Pensar positivo ajuda muito. Parar de reclamar também. A gente tem a mania feia de reclamar. A todo momento a gente reclama, né? Você também vai receber um convite para mudar de cidade. Pode ter certeza disso. Setor financeiro. Vocês estarão conseguindo alcançar estabilidade. Aqui diz que haverá grandes mudanças aí na tua vida. E você conseguirá alcançar equilíbrio. Vejo a busca por paz e por estabilidade. Setor amoroso. Vocês estarão em busca de... De um novo amor. Mas gêmeos vêm de uma situação bastante calejada. Aqui diz que vitórias vocês estarão tendo em relação ao financeiro. Você conseguirá alcançar equilíbrio. Tome cuidado com pessoas espertas demais. E que te leva na conversa com muita facilidade. Aqui fala sobre manipulação. Setor amoroso. Eu vejo a busca por estabilidade. Eu vejo você conseguindo alcançar... Vitórias sobre alguma coisa que você quer muito. Comprar. Aqui diz que dentro dos próximos dias, você vai assinar um documento importante. E esse documento que você assina é em conjunto com outras pessoas. Setor financeiro, você vai ter uma nova ideia. Colocar essa nova ideia em prática. Isso será um divisor de águas na tua vida. Filhos trarão algum tipo de preocupação. Deus te dará um grande livramento aí durante a semana. Pode ter certeza disso. Tem uma mulher muito próxima de você. Tentando agir de má fé. Eu sinto que essa mulher tem muita inveja do que você tem, do que você faz. Abra seus olhos. Tome cuidado também... Com alianças que vocês irão fazer. Aqui diz também que... Uma mudança que você quer fazer na tua casa, talvez seja uma reforma. Essa mudança, ela irá acontecer dentro dos próximos dias. Há uma ansiedade em torno de um documento importante. E vocês estarão resolvendo esse documento dentro dos próximos dias. Esse documento vai ser assinado por vocês dentro dos próximos dias. Você também vai notar o afastamento de duas pessoas. Duas pessoas estarão se afastando de você. E esse afastamento vai te incomodar. Setor de trabalho... Para quem trabalha já há bastante tempo em empresa privada... Você vai subir de cargo. Alguém vai te dar ali a oportunidade... De subir de cargo. Você vai perder a confiança em alguém... Mas não vai falar... Sobre essa... Essa perda da confiança. Você vai guardar segredo. Veja também uma pessoa bastante matura... Te causando prejuízos emocionais... Você vai bloquear... Vai ser bloqueado também... Dentro dos próximos dias. Setor financeiro... Eu vejo a busca por estabilidade... Vejo também equilíbrio... Sentido amoroso... A dificuldade... A dificuldade que você tem... De confiar... Nas pessoas... Tomar cuidado com pessoas... Que vocês estarão hospedando... Aí na casa de vocês... Durante... A semana... Ou talvez durante o mês... Não sei... Tomar muito cuidado... Vejo preocupações... No setor financeiro... Que serão resolvidos... Gêmeos vai ser beneficiado... Como a herança... E essa herança... Ela é meio que... De maneira inesperada... Alguma coisa que você não espera... Mas você vai receber... Setor de trabalho... Prosperidade... Estabilidade... Reconhecimento... Essa semana... Alguém vai te cobrar... Alguma coisa... Que você não deve... Dentro dos próximos dias... Uma falsa amiga... Vai te procurar... Alguém vai te convidar... Para mudar de cidade... Pode ser uma mudança... Também de país... Setor financeiro... Vejo vitórias... E o fim de uma fase difícil... Onde você literalmente... Recomeça... Gêmeos rodeados... De pessoas... Que você não pode confiar... E que querem... Aquilo que é teu... Aquilo que você tem... Amém? Queridos... Que possamos... Estar de olhos abertos... Que a gente possa... Abrir os nossos olhos... Em relação... As pessoas que nos cercam... Parar... De... De colocar... Um excesso de... Colocar uma expectativa... Muito grande... Vamos ter sabedoria... Ok? Que Deus te abençoe... Hoje e sempre... Até a próxima...